Há quantos anos foi. E, portanto, estas coisas são importantes sob o ponto de vista da história, de nós próprios, mas também para cimentar a amizade que nós temos com os profesores. E eu devo dizer-lhes que conheço este homem há muitos anos, mas há muitos anos, acredito, que ele é um dos maiores artistas que Portugal conheceu. Não concebo o Fado sem o Rodrigo, como não concebo o Rodrigo sem o Fado. Eles têm que estar juntos, têm que estar unidos, têm que viver em paralelo para que nós possamos dizer que estamos, de facto, a usufruir desta prazer imensa, desta alegria imensa de termos connosco um homem que canta como o Rodrigo. Para além de mais, quero agradecer publicamente a gentileza que ele teve a vir aqui. Vem aqui porque é meu amigo. Rodrigo. O que pode não se lembrar, mas há pelo menos 40 anos que somos aqui. Exatamente. Pelo menos 40. Há de ver mais. Quando é que nos fazemos? Enfim, a ideia realmente é conviver. Ele é um homem de convivência. Fiel aos seus princípios, por vivo. Por isso tenho a organização que gosto dele e que é confissional, mas também que é o que mais anos tem e dos melhores das mais raras. Bom, vou-vos cantar feliz fácil. Isto é assim, desculpe-me. Não estou em condições, mas também é um bom importante a estar aqui. Porque é, tenho uma bom kid que adivinhou a mudança do tempo. E ontem já me deu o que fazer e hoje fazem risco de não poder. Por isso que eu estava feliz fácil, sendo o primeiro, foi escrito por um homem que foi dos melhores poetas populares e também compositores, a fazer oito bonito, oito bonito. que fez este fato para uma senhora que tinha muitas vozes em cima de um deles, que é o Jorge Ramos, que era um homem que criou uma escola, uma especial no fardo, e houve muita gente que seguiu, pelo menos, as coisas boas que ele tinha. Também teria lá, porque todos nós temos. as boas eram as de dizer bem, a te explicar a história que cantava quando o fazia de forma a que toda a gente percebeu isso. que era uma coisa que eu acho que deve ser importante o fardo, embora não seja tão cultivada à escola. Às vezes, ouço pessoas que teriam a obrigação de se explicar melhor quando cantam, que não o fazem, atropelando as palavras do coleta, destroçando a dramática. Ele tem que conhecer o melhor. e muitos de nós, graças a Deus e a minha geração, seguiram as pisadas. Chama-se Primo do Enfio do Fado. Não é que eu não sou da língua. também. Perguntam-me para o fardo que eu conheci. Era um ébrio, era um Fadinho que andava uma berlinha. Talvez esteja mais magro que um calmado ou dizer que era mal para andar com a civil guia. O pai era o enjeitado que até andou embarcado na escaravela da lua. E o mal entrejado e sujo mais gineiro que o barco dos velhos picos que te alfandes. Pois é, que sei que eu tenho de ser que não passou do clube, sempre deixava a maridade. Sei mais, sei que o faro é um dos carros que não conheceu os pães nem tem certidão de idade. Pergunte-me por ele. Eu o conheci num eterno desfario sempre ali da baldeira. Entrava na Moirama a horas mortas e a abrir as meias portas era o rei daquela estúdia. Foi cavaleiro afamado foi a desespercado e era o rei no intrudor. naquela vida agitada naquela vida agitada ele que veio de nada nasceu nada que era tudo. Pois é, que sei bem onde nasceu que não passou do clube, sempre deixava a maridade. Sei mais, sei que o faro é um dos carros que não conheceu os pães nem tem certidão de idade. sei mais, sei que o faro é um dos carros que não conheceu os pães nem tem certidão de idade. Aplausos